Escrever é um processo estético. Meu nome é Nelson Smite Jr., essa aqui é a Academia do Traço e esse é o quarto episódio de oito, estamos na metade dos episódios que mostram os motivos do manifesto da escrita manual. Então, o motivo número quatro é que escrever é um processo estético. E essa razão nos mostra que algumas habilidades como equilíbrio, harmonia, clareza, regularidade e principalmente beleza, devem estar presentes num modelo educacional de qualquer pessoa, principalmente de qualquer criança. Porque esses princípios, eles vão se transformar ao longo da vida ou ao longo ou na vida adulta, quando eles são abordados ou incluídos na educação infantil em calma, em segurança, em profundidade de observação e clareza sobre o próprio processo educacional individual. Então, um ensino baseado somente em tecnologia, ele deixa de lado essas habilidades, esses princípios de clareza, de regularidade, de equilíbrio, de harmonia que estão presentes na escrita manual. A escrita manual desenvolve esses princípios. Por isso que esse é um dos tópicos, um dos motivos desse manifesto. Um projeto educacional, ele tem que prever um espaço para a escrita manual. A escrita manual, então, ela vai nos promover, promover esse aprendizado desses princípios. Por isso que esse manifesto é escrever é um processo estético, é um processo sensorial, é um processo em que nós desenvolvemos essas habilidades. Pessoal, metade desses motivos ou das razões já foram, então. Revejam os outros três motivos. Deixem comentários aqui, se vocês quiserem que eu aprofunde cada um desses motivos. Eles são uma fonte de informação enorme. Dá para a gente trabalhar aqui muito, só em termos de caligrafia, de escrita, dessa habilidade, essa coordenação motora ou esse processo estético. Até o próximo episódio. Tchau para vocês.